Fala, tio Chico. Boa noite. Daniel Lundi aqui. Rapaz, aproveitando que você vai falar da Royal aí, eu tava assistindo, né, a entrevista que você fez, que outros produtores de conteúdo fizeram também, né, com o seu patine. E, assim, eu achei interessante a postura dele, né, apesar da gente ver que o Media Training fez seu papel ali, ele deu uma driblada aqui, outra ali, mas eu achei ele com uma postura interessante, assim, bastante transparente. Acessível. Bastante firme, assim, também, né, nos assuntos. Achei legal que ele falou da questão dos preços, né, da questão do ágil e tal, achei interessante a maneira como ele colocou, achei, assim, bastante transparente. E eu gostei bastante da visão dele, assim, também, pra Royal, esse negócio dele, né, tá focando aí em adiantar, né, o tempo, né, entre o lançamento lá na Índia e o lançamento aqui no Brasil, achei bem interessante. Então, assim, no geral, eu gostei, viu, gostei bastante da postura dele, do que ele falou, da visão dele, achei bem legal o trabalho dele aí, pelo menos por enquanto, né. Agora, o que me assustou mesmo é que eu vi a entrevista sua com o patine, eu falei, nossa, o patine é alto, né, que o tio Chico não é baixinho, o patine é mó alto, tá mó alto perto dele. Depois eu fui ver com o americano de Araque, ele é mais alto que o patine, eu assustei, cara, eu acho que eu sou baixinho mesmo e fico assustado com as coisas. É porque o Albini é grandão. Albini é um cara gigante, pô. Albini é grandão, gente. Daniel Albini é um cara gigante, pô. Então, é isso, tá. O senhor patine é um cara alto e o Daniel Albini é mais alto, o Daniel Albini é um gigante. Mas sim, foi legal, foi o patine, o senhor patine é um cara muito acessível, é um cara que ele tem um... O perfil dele é mais... É mais acessível, né. O cara é um cara diferenciado e ele tá na Royal exatamente pra fazer a diferença. A Royal, ela tá num outro momento. Vamos falar disso, vamos falar de outro momento da Royal? Então, eu quero aproveitar agora que o querido Daniel Landi, ele puxou esse assunto. Eu quero puxar agora o assunto da mudança da Royal, né, mudanças em 2024, um processo de mudança que começou no segundo semestre de 2023 e em 2024 foi colocado aí a todo vapor, né. Foi colocado em prática o processo de mudança da Royal Enfield. E eu vou mostrar aqui a trajetória da Royal e eu aproveitei aqui alguns... Algumas imagens que eu tirei foto. Na realidade, eu peguei a foto e tentei ao máximo aqui melhorar. Ela tá bem borrada, tá, gente. Então, eu preciso pedir desculpa pra vocês porque a qualidade tá péssima. Porque eu tirei foto do evento. Então, vocês vão ver aí uma qualidade bem ruim mesmo. Mas, é... Vai dar pra vocês entenderem tudo, tá. Eu peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência em relação a essas imagens. Eu vou lendo o que tem na imagem, porque foi baseado numa foto distante que eu fiz. É de celular mesmo, lá do evento. E tá bem distorcido, mas eu tentei aqui mexer no computador pra ficar da melhor qualidade possível, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês as perspectivas, as projeções da Royal para 2024 e 2025. Tudo isso foi apresentado lá no evento de Interlagos. Eu não tive a oportunidade de falar pra vocês no vídeo das minhas impressões de cada montadora. Eu fiz um vídeo pra cada... Fiz uma live, né, fazendo um monólogo aí de cada montadora. E falei da Royal, mas não dei os dados. E os dados eu anotei e tirei foto do anúncio lá do senhor Patini para a imprensa. E foi no dia... Se não me engano, no dia 4 ou foi 5. Enfim, primeiro dia de imprensa, dia 5. 5 de junho. E aí, vou apresentar pra vocês aqui as imagens que eu tirei foto lá, tá? Então, novamente, peço desculpas pela péssima qualidade, foi foto. Tá aqui. Então, esse foi o primeiro slide que ele apresentou, né? A primeira imagem que ele colocou lá, que eram... Eram não. Era uma concessionária só, em 2017. Então, a Royal tá em operação sete anos no Brasil. Ao mesmo tempo que eu tenho aqui de canal, a Royal tem de operação. Então, tinha somente uma concessionária. Eu lembro muito bem que essa concessionária, ela... Se desdobrou aí pra poder atender as demandas de algumas pessoas que ficaram realmente interessadas na Royal. Nas motocicletas. Tinha um line-up bem restrito, né? Com a linha 500. Classic, Bullet. E a... Continente OGT 500, né? Se não me engano. Então, eram três motocicletas. E aí, peço toda licença. Pode ser que tenha mais, mas acho que eram só essas três motos. E em 2018, foi ampliado para a Himalaya, né? E aí, foi aquele reboot todo que vocês sabem. Mas, a concessionária de São Paulo, que opera até hoje, ela teve todo o seu empenho em poder atender os brasileiros que de todo o Brasil queriam comprar a moto da Royal. Então, eles tentaram mandar a moto pra tudo quanto é lugar. As pessoas compravam, né? Na realidade, eles não mandavam. Preciso me corrigir. As pessoas compravam, iam lá buscar. Mas, eles conseguiam ainda mandar alguns kits pra fazer as revisões nos seus respectivos estados, cidades. Então, era uma época diferente da Royal, de início de implantação. E que a Royal fez uma situação muito diferente na época, que era autorizar que as pessoas que comprassem as motos fizessem as manutenções sem perder a garantia. Comprando um kit, né? Era uma coisa diferente, tá, gente? Era uma época diferente. A Royal tinha somente uma concessionária em 2017. E aí, vocês vão entender aqui o quanto ela cresceu de forma exponencial mesmo. Claro que a gente está dando agora um salto pra 2024. Então, de 2017 a 2024, são 26 concessionárias no Brasil em 14 estados. Obviamente que a maior parte dessas concessionárias está concentrada na região sudeste e, em sua maioria, no estado de São Paulo. E precisamos também deixar claro que o estado de São Paulo é onde tem o dinheiro, né, galera? É onde está concentrada a maior parte do dinheiro do Brasil. É onde movimenta. E uma empresa não vive só de sorriso. Empresa vive de lucro. Ela precisa lucrar. Ela precisa performar. E como a gente está falando de uma subsidiária como a Royal Winfield, ela não é uma empresa que tem uma representação no Brasil. Diferente aí de, por exemplo, a Argentina. A Argentina é uma representação. E aí, dando exemplo aí de algumas marcas que vêm pra cá, pro Brasil, mas através de uma empresa que representa. E no caso da Royal Brasil, não. É a Royal mesmo. A Royal Brasil é uma subsidiária da Royal Índia, da matriz. Então, o Brasil, ele tendo a sua subsidiária, Royal Winfield Brasil, que a gente chama de REBRA, ela precisa performar para a matriz. Então, ela tomou por objetivo implementar a maior parte das suas concessionárias no estado de São Paulo. E de lá foi expandindo para 14 estados, tendo atualmente 26 concessionárias no Brasil. 7 anos, 26 concessionárias. Tá interessante, né? Não é o ideal, porque o ideal seria em 7 anos eles estarem em absolutamente todos os estados. Todos os estados do Brasil. Essa deveria ser a meta da Royal Winfield, pra avançar num país como o nosso. Ou seja, todos os estados terem pelo menos uma concessionária. Esse seria o ideal. Mas hoje eles estão em 14 estados. E aí a gente tem a projeção da Royal Winfield Brasil. São 37 concessionárias no Brasil. A projeção, tá? Para 37 concessionárias. De 26 pra 37. Gente, é um salto considerável, tá? Então, eu vou citar aqui quais são as concessionárias que eles estão na previsão de inauguração, tá? Isso aqui já é até dezembro de 2024. Isso aqui não é um si, não. É um quando, tá? Até dezembro de 2024, estes concessionários serão inaugurados. Então, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Maringá, Paraná, Petrópolis, Rio de Janeiro, Belém, Pará, Piracicaba, São Paulo, que é do meu querido amigo Fernando e a Claudinha, tá? Um beijo para os dois, meus amigos. São Paulo, capital, Zona Norte. São Paulo, capital, Arikanduva. Uberlândia, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. E Itajaí, Santa Catarina. Legal. Então, são essas concessionárias, tá? Que são 11 concessionárias que serão inaugurados até dezembro de 2024. Então, no total aí, até o final do ano, 37 concessionárias. Então, ainda não tá o ideal porque, repito, a minha opinião, a Royal tinha que ter uma concessionária em cada estado. Falta um, vocês estão vendo aqui, um amarelinho, né? Falta ainda lugar para a Royal botar lá o seu pinzinho da Royal. Tá faltando, Royal tem que expandir para esses estados. Por exemplo, aqui no Nordeste, temos três, mas tá faltando. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá faltando, entendeu? Tá faltando concessionária aqui no Nordeste. Tá faltando aqui, ó. Tá faltando muita concessionária aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis concessionárias tá faltando aqui para a gente. Então, tem expansão para a rede? Tem, mas tá faltando ainda bastante concessionário para a gente aqui no Nordeste, tá? E no Norte também. Já temos aí uma concessionária em cada região, né? Do Sul. Isso é muito bom. A Royal expandindo aí, descendo para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Legal. Mas ainda falta mais da região Norte e Nordeste. Tá? E agora, mais uma projeção para até o final do primeiro trimestre. Tudo isso foi apresentado pelo Sr. Patini lá, tá, gente? Tudo isso aqui. O Sr. Patini, ele fez a apresentação para a mídia, né? Para todos os jornalistas, influenciadores lá no primeiro dia. Inclusive, a Royal foi a primeira montadora a fazer sua apresentação às oito horas da manhã. Então, até o final do primeiro trimestre, gente, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, a perspectiva deles é de lançar mais quatro concessionários, totalizando 41 concessionárias no Brasil. Então, São Paulo, Zona Sul, São Paulo Capital, Zona Sul, Santos, ABC, Paulista, e Guarulhos, ou seja, mais concessionários no estado de São Paulo. Então, São Paulo vai ter muito mais concessionárias do que se imagina. Então, a concorrência em São Paulo vai ser muito grande. E aí eu vou tentar explicar para vocês o porquê que São Paulo vai ter tanta concessionária assim. E aí vem aqui essa presença na região metropolitana de São Paulo, essa imagem aqui, e vai tentar explicar um pouco o porquê de algumas coisas. E também eu vou falar aqui, vou citar um pouco do que o senhor, o que eu me recordo e o que eu anotei, do que o senhor Patini falou lá na apresentação. Então, está aqui. Presença na região metropolitana de São Paulo, primeiro trimestre até o primeiro trimestre de 2025, janeiro, fevereiro, março, tá, gente? São 16 concessionárias no estado de São Paulo e 10 na grande de São Paulo e baixada. Então, temos aqui Royal Enfield Iberapuera, Royal Enfield Anália Franco, Vila Leopoldina, Mogi das Cruzes, Arikanduva, Zona Norte, Zona Sul, Santos, ABC e Guarulhos. E aí vem a questão que é o seguinte, eu vou deixar aberto aqui para vocês olharem. E o que eu anotei lá, das palavras do senhor Patini, é o seguinte, eu sei que o povo do Norte, do Sul, daqui do Nordeste, vai ficar um pouco incomodado com isso, tá, gente? Que eu vou falar. Inclusive, eu como nordestino e morador do Nordeste, eu moro em Salvador, tá, gente? Eu não estou no Sudeste. Isso me incomoda um pouco, mas eu preciso falar novamente que são negócios, né? E a gente entendendo que, eu não estou passando por não, mas vocês sabem que eu falo muito de mercado, do business. E aqui, as minhas análises, elas são análises frias. Obviamente que eu olho muito para o consumidor, mas para a gente entender a sustentabilidade de um negócio, a gente precisa sim entender que o foco de uma empresa, para ela poder se sustentar no país, ela tem que lucrar, ela tem que performar. Vocês lembram que no ano passado eu fiz um conteúdo muito contundente sobre a Royal Winfield Brasil quando eles fizeram o balanço, né? O balancete de 2022. Eu apresentei isso aqui. Esses balancetes, eles são públicos, porque a Aisha, que é uma das donas, é a dona da Royal Winfield, né? Um conglomerado, a Aisha, que é dona da Royal Winfield, ela é o capital aberto ao Royal Winfield. Então, ela precisa declarar os seus balancetes anualmente e o ano fiscal termina em março. Então, todo ano está lá, público, inclusive o balancete do Brasil. E eu apresentei alguns dados e a gente entendeu, nessa live que eu fiz, inclusive com o meu irmão Paulo Cabral, Felipe Cruzatti, Ricardo, a gente realmente fez uma leitura de que a Royal precisa performar. Ela precisava performar porque a Índia, a matriz, ela necessita dessa performance para poder justificar a operação. E o mercado brasileiro, ele demonstrou muito interesse em 2022 e 2023 pela Royal. Tanto que os brasileiros, eles realmente, eles acolheram o produto Royal Winfield. E o brasileiro, ele gosta do produto Royal. Está demonstrado pela própria posição da Royal Winfield, que eu vou aqui buscar para vocês. Agora, a posição da Royal Winfield, então uma marca que está há sete anos no mercado, ela performa da seguinte forma, vamos lá, dados da Fena Brava e de emplacamentos. A Royal Winfield, ela está em sétima posição com 0,79% do mercado e vendeu em 2023, vendeu não, eu sempre erro, emplacou. Emplacou, porque é diferente vender e emplacar, tá gente? Ela emplacou 12.436 motocicletas em 2023. Então, sete anos de operação, eles conseguiram ficar entre os top 10 montadoras do Brasil. Isso é um feito. E ainda mais quando se fala de uma empresa que sofre todo o preconceito de ser uma marca indiana, e o brasileiro sendo um público extremamente preconceituoso em relação a marcas. Então, a Royal, ela ficou à frente da Veloz, da Kawasaki, da Triumph, da Daphra, da Bajad, da Suzuki, da Harley Davidson, da Volts, da Ducati, entendeu? Da Zontz e de outras marcas de nome estranho. E ela ficou atrás da BMW, da Hauju, da Motu, da Shinerai, Yamaha e Honda. Então, a Royal, ela acredita que para esse ano, eles possam até brigar um pouco aí para bater a BMW. A BMW que vendeu 13.995... Vendeu não, emplacou. Desculpa, gente. A BMW que emplacou 13.995, 0,88% e, repito, Royal 12.436 motocicletas. Então, a Royal, ela pode até brigar pela sexta posição para esse ano de 2024, ampliando a rede. E quando se amplia uma rede de concessionárias, isso implica em atender a demanda. Como eu já falei aqui para vocês nas minhas análises de mercado, toda montadora, quando ela amplia sua rede, ela precisa atender a demanda. Porque se ela não atende a demanda com concessionária, ou seja, a demanda não somente em pós-venda, mas também a demanda de venda. E se ela não atende essa demanda, é prejuízo. Porque um concessionário, ele precisa girar tanto em peças, motos e serviços. Então, pensem comigo. Isso é um ponto positivo. Quando uma montadora, ela anuncia que ela vai sair de 26 concessionárias em 2024, para no mesmo ano subir para 37 e, no primeiro trimestre de 2025, alcançar 41 unidades, 41 concessionárias, isso é uma visão positiva que eu estou trazendo aqui para vocês, de que a marca, ela vai atender em peças, serviços e demanda de vendas de motocicletas. Porque não tem para onde correr. Se a marca está se propondo a ampliar sua rede e ela está se propondo a crescer, ela tem que atender a demanda em peças, pós-venda e venda de motos. Ou seja, pós-venda que eu falo é oficina, todos os serviços envolvidos, e demanda de motocicletas. Não tem para onde correr. Por exemplo, esse é o dilema que a Bajad passa hoje. A Bajad não consegue atender a demanda. Ela não está conseguindo atender a demanda. Então o que ela faz? Ela amplia de forma mais sustentável e mais lenta. A gente até estava esperando um emprego maior de concessionários da Bajad. Ela está crescendo também rápido. Mas a Bajad tem um foco diferente da Royal. A Royal não quer competir com Honda, ela não quer competir com Yamaha. Ela tem um nicho de mercado dela. E enquanto a Bajad, sim, ela vai competir com Honda, ela vai competir com Yamaha, porque ela tem produtos já similares a essas montadoras. Então ela precisa ser mais agressiva. Mas ela não tem como atender a demanda, porque ela tem um gargalo de produção, um gargalo de cadeia logística, que atrapalha essa expansão da Bajad. Então eu preciso fazer esse contraponto e essa comparação com a Bajad, porque às vezes, pelo fato de serem duas montadoras indianas e cheias de dinheiro, vocês acabam colocando as duas no mesmo balaio. E assim como eu conversei com o pessoal lá e fiz a entrevista com o Patinho, e falei com o Renatão também, Renato Ferri, que é do marketing, a Royal não quer competir com Honda, ela não quer competir com Yamaha, ela tem o nicho dela. E quando se fala no nicho da Royal, ela está sozinha. Eu já falei para vocês que a Royal vai nadar de braçada com a Super Meteor, com a linha Custom. Ela nada de braçada, ela está sozinha. Nenhuma montadora ainda lançou um produto que chega próximo à Super Meteor. A Kawasaki sequer anunciou data. E mesmo que anuncie, a Super Meteor está num preço abaixo. Então a Royal, ainda assim, ela tem a Meteor 350, a Classic 350. Aí quando se fala de Custom, a Meteor 350 e a Super Meteor 650. Então ela nada de braçada nesse mercado. Esse mercado de moto Custom, clássica, moderna, a Royal, ela está nadando de braçada sozinha no mercado. E aí, vamos voltar para cá. Quando se fala nessas 41 concessionárias, até o primeiro trimestre, 41 concessionárias até o primeiro trimestre de 2025, para chegar ao ponto primordial agora. E que talvez muitos conterrâneos meus do Nordeste, do Norte, talvez do Sul também fiquem incomodados. Pô, tio Chico, mas a gente merece ter também uma rede maior de concessionárias. E aí vem a minha justificativa, que eu fui e voltei. A Royal precisa performar, galera. E onde é que tem a maior concentração de grana? Como eu falo claramente para vocês, sem firula, onde está o dinheiro do Brasil? Está em São Paulo. Por mais que a gente fique incomodado de outros estados, e que eu já comentei com vocês, que isso incomoda muito, eu que sou nordestino, talvez os meus irmãos sulistas do Norte fiquem incomodados, mas, gente, de fato, o dinheiro está no Sudeste. O dinheiro está em São Paulo. Então, a Royal, como precisa performar, lembra que eu usei toda essa argumentação? Toda essa argumentação que eu fiz foi para pavimentar essa minha argumentação agora. A Royal precisa performar. Ela precisa demonstrar a performance para a matriz, para poder dizer, precisamos avançar mais ainda no Brasil. Então, imaginem esse foco da Royal como justificativa para uma ampliação pelas beiradas. Eu estou falando muito simples para todo mundo entender. É como se a Royal estivesse utilizando esse argumento de crescer mais em São Paulo para poder ter mais força, para poder crescer sustentavelmente no entorno. Ou seja, sul, nordeste, norte. Mas ela precisa ter forças, quando se fala em dinheiro, lá onde tem o dinheiro, na fonte, para poder crescer de forma sustentável. Então, como eu jogo limpo aqui com vocês, e o meu papo é muito simples, acessível para todos, é isso, gente. Esse é o foco da Royal. Ela precisa botar dinheiro e crescer onde dá dinheiro para ela poder crescer sustentável pelas beiradas e mostrar a performance para a matriz. Esse é o ponto. Foi isso que eu entendi. Esse, na minha opinião, é o motivo, é a minha visão particular da Royal focar no sudeste e, em específico, em São Paulo. E aí, vamos lá. O que nós vamos ter aí com a Royal? E, de acordo com o senhor Patini, hoje, eles têm 88 baias com elevadores e mecânicos na rede de concessionários. Hoje. São 88 baias. O que é baia? Eles chamam de baia, tá? O senhor Patini, ele falou isso. Mas baia é o elevador, aquele elevador de moto com mecânico. É aquilo ali. A baia, ela consiste no elevador e todo o kit de ferramenta do mecânico para ele poder fazer a manutenção da motocicleta. Agora, imagine. Toda a rede nacional são 88 baias para atender esse montante. Eu não lembro aqui o montante de moto vendida nesses últimos sete anos. Aí, a falha é minha, tá, gente? Eu deveria ter feito o dever de casa. Peço desculpas. Mas vamos puxar aí no último ano. No último ano, 2023, em placadas, mais de 12.400 motocicletas. Eu lembro muito bem que no ano de 22 também passaram aí de 12 mil motocicletas. Então, a gente só nos últimos dois anos, temos mais de 24 mil motocicletas despejadas aí para as ruas. E essas motocicletas, elas precisam de peças, mão de obra, pós-venda. E são 88 baias. Baias, já expliquei, né? Mecânico, elevador e kit de ferramenta para poder atender a parte de oficina. E eles, de acordo com o senhor Patini, até o final do ano, 2024, serão 160 baias. Então, eles querem praticamente duplicar a quantidade de baias para poder atender a essa demanda em São Paulo. E São Paulo realmente tem a maior quantidade de Royal Enfield no Brasil. Isso é um fato, tá, gente? A maior quantidade de emplacamentos de Royal Enfield está no estado de São Paulo. Isso é um fato. Por mais que nós, nordestinos, ficamos, pô, mas a gente gosta, a gente merece. O povo do sul, pô, a gente gosta, a gente merece. O povo do norte também. O povo do norte agora que está começando a receber os concessionários, né? Mas a gente tem que entender que a grande e massiva quantidade de Royal Enfield está lá no estado de São Paulo. E lá é que vai surgir o dinheiro para o que eu disse para vocês. sustentar a marca para justificar a expansão e dar mais força para a marca, para ela crescer de forma sustentável. E a gente poder ter as motos e conseguir todos os objetivos que a gente cobra da diretoria, da gestão, que é diminuir o prazo entre o lançamento na Indy e Brasil, termos mais peças, termos mais concessionários, tudo isso. Então, eu entendo que isso é crescer de forma sustentável e justificando essa sustentabilidade. É botar onde tem dinheiro, crescer onde tem dinheiro. Essa é a minha visão. E eu não posso ter uma visão egoísta, né? Eu tenho que ter uma visão de negócio também. E vocês, como são um público qualificado, vocês também entendem dessa forma. Espero que sim. E aí, em relação a peças, né? Basicamente isso. Ele também tinha comentado que eles também vão aumentar a quantidade de estoque em peças, mas acaba sendo meio óbvio, né gente? Porque como é que você vai ampliar? Foi como eu falei, é o gargalo. Se você aumenta o gargalo, se você aumenta a quantidade de concessionária, você aumenta a demanda, o atendimento à demanda. E vai aumentar a demanda também, porque você vai ter mais concessionários precisando comprar motos, precisando vender motos. Esses concessionários, eles precisam vender motos. Eles precisam vender peças. Eles precisam vender serviços. Porque não faz sentido você aumentar para 41 concessionários e você não fomentar esses concessionários a comprar peças para revender. Comprar moto para revender. Revender que eu falo, eles são concessionários, eles compram da Rebra e vendem. Então não faz sentido, galera. Então é muito mais óbvio, através desses dados, dessas informações que foram apresentadas no evento de Interlagos, que a Royal, ela vai, por força maior, ela vai ter que aumentar a quantidade de peças no Brasil. Ela vai ter que aumentar a quantidade de concessionários. Ela vai ter que aumentar a quantidade de motos vendidas. Não tem como ficar só nos 10 mil. Não tem como ficar preso só nisso. Porque se ela só se manter nisso, ela não vai atender essas 41 concessionárias. Então eu enxergo, a minha visão é muito positiva. E aí eu vou pular para cá. A minha visão dessa ampliação da Royal Enfield é muito positiva. Eu estou vendo o copo meio cheio. Porque eu entendo, se os caras estão tendo a coragem de ampliar a rede, é porque realmente os caras, eles têm capacidade para atender a demanda dessa ampliação de rede. Então é uma conta básica. Não tem como você ampliar a rede e se manter com baixa quantidade de peças entregues, baixa quantidade de motos entregues. Simplesmente a rede colapsa. Então se eles garantiram isso e eles prometeram isso para... E aí voltando para cá. 37 concessionárias até dezembro. E eu vou repetir porque eu acho que vale a pena. Caxias do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Maringá, Paraná, Petrópolis, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Piracicaba, São Paulo, São Paulo, Zona Norte, São Paulo, Aricanduva, Uberlândia, Minas Gerais, Juiz de Fora, Minas Gerais, Itajaí, Santa Catarina. E Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que eu já tinha falado no início. Então 37 concessionárias até dezembro de 2024. Isso é um fato, tá gente? É quando, não é se. E até o primeiro trimestre, o final do primeiro trimestre, ou seja, março, por ali mais 4 concessionários. São todos em São Paulo. São Paulo, Zona Sul, Santos, São Paulo, ABC e Guarulhos. Então se os caras estão ampliando para um total de 41 concessionários, eles estão simplesmente afirmando para o público consumidor de Royal, para os seus clientes e para os futuros clientes que, sim, nós teremos poder de fogo para poder entregar a moto, poder de fogo para poder entregar a peça e, principalmente, no estado de São Paulo, poder de fogo para poder diminuir aquele tempo de revisão e atender melhor o pós-venda com mais baias, mais mecânicos. As baias, repito, aquele kit de ferramenta, o elevador e o mecânico e diminuir aquele prazo que muitas pessoas em São Paulo estão passando, tendo que agendar a revisão e esperar, às vezes, um mês. pessoas que estão tendo problemas de comprar uma Royal e deixar a moto parada porque já alcançou a quilometragem e não pode rodar e está esperando até a data que foi agendada a revisão, ou seja, 30 dias depois. Isso está acontecendo com algumas pessoas. Então, eles entenderam isso, essa nova gestão, eles entenderam isso e é exatamente aí o que o Rangel, meu querido Rangel, está falando no chat. atender a demanda reprimida. É isso aí, Rangel. É isso aí, gente. Então, em São Paulo, há uma demanda reprimida, como disse o Rangel, muito grande. Pessoas que estão agendando, aguardando um mês, pessoas que têm suas motocicletas estão com elas paradas porque eles não podem rodar porque já alcançaram a quilometragem. Se passar um pouquinho, perde a garantia. Então, nessa visão que é essa nova gestão que está de olho exatamente nessa demanda reprimida. Aí eu estou falando de pós-venda, de mecânica, de oficina, de serviço. E, por consequência, nossas queixas, peças. Então, a gente sempre tem aquela queixa de peças, né? Pô, não tem peça. Então, obviamente, se você aumenta a quantidade de concessionários, aumenta a quantidade de 88 para 160 baias, ou seja, mecânicos, elevadores e kit, você duplica praticamente, você vai ter que ter peça. é inevitável. Você tem que ter mais peça. Então, obviamente, é uma conta básica. Vai ter que ter peça. Eles têm noção plena que eles vão ter que trazer mais peças para cá, para ter estoque. Eu cobrei isso, inclusive, do senhor Patini, um centro de distribuição. Ele usou o Media Training muito bem, mas eu espero que, num futuro próximo, a Royal Info do Brasil, ela tenha, sim, um centro de distribuição grande, exclusivo, para que eles possam ter mais peças à disposição para atender mais concessionários. Eu espero que eles expandam mais ainda em 2025, além dessas quatro, expandam mais. E tenha, pelo menos, uma concessionária em cada estado brasileiro. E, por fim, eu preciso também reforçar que eu fiz um vídeo, eu fiz um corte, e na live de ontem, ontem, dia 12, eu falei o seguinte, todas as montadoras estão com problemas logísticos. A cadeia logística de todas as montadoras, Honda, Yamaha, Bajad, Suzuki, Harley, Triumph, Royal Winfield, todas elas, BMW, todas, sem exceção, estão passando por dificuldades na sua cadeia logística. Principalmente, quando sai da Ásia e vem para o Brasil. Porque todas elas têm algum dispositivo fabricado na Ásia. Algum dispositivo dessas motos é produzido na Ásia. Alguma coisa é produzida lá. Seja uma coisa mínima, seja um item mais complexo. então, é preciso ter essa noção de que não é só a Royal que está passando por problemas logísticos, mas todas. Inclusive, eu falei isso no vídeo, mostrei dados e realmente existe o problema lá com os Hutis, lá do Iêmen, o trajeto marítimo que eles têm que fazer um curso diferente que acaba se perdendo 10 a 15 dias. e o problema de infraestrutura do Brasil que eu também já citei para vocês. Alguns portos estão operando em 50%, com dois anos de previsão para término dessas obras. Alguns outros portos estão lotados. A maioria dos armadores estão completamente lotados. Isso dificulta muito a cadeia logística. Fora também o custo do container que sai de 2.500 dólares para 9.000 dólares. E a maioria desses armadores lotados, contêineres lotados, navios sem espaço. Então, tudo isso atrasa peças, motos e toda a cadeia logística acaba sendo prejudicada para cá, para o Brasil. E também, como eu falei, a própria infraestrutura brasileira de portos que não ajuda. Alguns navios que não conseguem atracar tem que esperar oito dias, cinco a oito dias para poder atracar porque o porto não tem espaço, não tem vaga. E alguns portos que não estão atendendo na mesma demanda como portos do sul, Itajaí, inclusive, eu não sei se é Itajaí, mas tem lá no vídeo que eu vou colocar até no card antes ou depois ou agora. Mas eu já coloquei. É isso. Então, a gente vai passar por alguns perrengues não somente por culpa da infraestrutura do Brasil, mas também pela situação geopolítica. E eu digo, não é culpa da Royal, não é culpa de outras montadoras, isso é culpa da situação mesmo. Então, entendam que, pelo que eu conversei com eles, peças, peças de uso, de troca rápida e de uso constante, pastilha de freio, filtro de óleo, essas coisas mais básicas, não vai faltar. Peças mais complexas, todas as montadoras estão passando por esse problema. Todas, sem exceção. Então, novamente, quero dizer aqui para vocês que eu, como proprietário de Royal, eu fico satisfeito de ver isso. Acho que a Royal tem que expandir, sim, para outros, para pelo menos ter uma, uma concessionária em cada capital. Pelo menos isso. Eu acho que é obrigação de uma montadora dessa, sendo que a Royal está dando essa ênfase tão grande no Brasil, precisa expandir para todos os concessionários, mas também entendendo que a Royal está fazendo um bom trabalho. Mas a minha expectativa é preço, manutenção do preço, ou seja, sempre botar um preço competitivo, clareza com os seus clientes, principalmente nessa questão da fila, posição da fila, clareza de entrega, sempre com clareza, trabalhar com preço, sempre ter esse contato que eu estou vendo que a Royal está tendo com o público e manter o que o senhor Patini falou, foco no cliente. E por último, eu quero dizer para vocês que eu vou trazer aqui o meu querido Guilherme do canal Moto Relax, que ele fez um apanhadaço mesmo, ele fez uma pesquisa muito boa de preço da Royal, ele fez um comparativo. Preço de peças da Royal, preço de manutenção da Royal com outras marcas. Eu vou trazer o Guilherme para cá para bater um papo comigo, porque o Guilherme hoje é o cara, meu amigo Toninho também, se Toninho quiser participar, eu vou trazer Toninho para falar, mas Toninho é meio tímido, ele está aí até assistindo, mas se ele quiser participar, ele participa, se não quiser, mas eu vou dar o crédito, porque Toninho também foi uma das pessoas que me convenceu, porque eu sempre falei que Royal tinha preço muito caro, muito inacessível e absurdo e o Toninho me provou. Ele disse, cara, está aqui, tem preço, está mais barato do que a Honda e Toninho é teimoso e ele veio me mostrar e eu calei minha boca. Então, eu estou falando de amigos meus que me provaram o contrário, está aí, ele está ao vivo aí. Amigos meus, não foi Royal que me mostrou isso não, não foi ninguém da Royal, não foi gestor nem nada não, foram amigos próximos que me mostraram, está aqui, o preço está bom, está aqui. E eu sei que o Guilherme e o Toninho fizeram essa pesquisa juntos, não sei se foi o Guilherme e o Toninho só, se teve mais gente envolvida, mas o Guilherme ele fez um baita vídeo lá no canal dele, o canal Moto Relax, assistam, e ele mostrou um comparativo. Então, acho que hoje uma das pessoas mais bem informadas sobre preço de Royal e comparativo é o Guilherme, meu amigo Guilherme do canal Moto Relax, eu vou fazer o convite para ele vir aqui para a gente falar sobre isso. Fum, 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 fum Fufu mentor! Fufu mentor! É que é Fufu mentor! Fufu mentor! Fufu mentor! Fufu mentor! Fufu mentor! Fufu mentor!